Olá amigos, sejam bem-vindos aí a mais um Roundtable Classics, nosso quadro do Roundtable Forever, onde comentamos sobre clássicos, álbuns importantes aí para a nossa vida e na música em geral, nesse especial da New Wave of British Heavy Metal. Vamos concluir nesse especial aí, que foi com um álbum de cada, e hoje com o bagulho pegando fogo, galera! Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Santo André, região do ABC, apresentando esse programa maravilhoso para vocês e muito bem acompanhado, meu brother Raoni. Tudo bem, Raoni? Salve, Headbangers. Por aqui, tudo bem? Aqui na Zona Oeste. E é isso, cara. Nossa, falar sobre esses discos aqui é pura emoção, cara. É só clássico absoluto. E vamos ver o que a gente vai ter para hoje, né? Muito bem acompanhado, senhor Leonardo. É isso aí, galera. Vamos que vamos, bicho. Mais um dessa série furiosa aí, de New Wave of the British Heavy Metal. E, porra, cara, hoje vai ser um dia furioso também, um dia com descaço. É muito sensacional, velho, gravar essas paradas aí, porque é o seguinte, a gente fala de rock raiz, né, velho? Rock de velho chato pra caralho, tá ligado? É isso aí, mano. Direto da freguesia São Paulo-Brasil. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar isso aí, velho, que é um algo bem interessante. Esse, talvez, o mais antigo de todos que a gente pegou, dessa tríade da New Wave of the British Heavy Metal aí, bem interessante. Vamos lá, senhor Leonardo. Você mesmo, velho, já tá aí? Dê a deixa. O que você trouxe pra nós? Cara, trouxe um disco que, pra mim, é um dos discos mais emblemáticos desse movimento, dessa cena, dessa época da New Wave of the British Heavy Metal. Vim com o Samson, Head On. Segundo disco da banda de 1980, né? Que é um disco, cara, além de musicalmente... Olha lá, tá na mão, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha essa capa aí, já já a gente vai falar que esse cidadão aí que tá nessa aqui, igual um louco aí, velho. Tá maluco, cara. Que é, assim, pra mim, um dos discos mais emblemáticos dessa época. Além dos detalhes musicais, sonoros, né, velho? Serem muito interessantes. A gente ainda tem um monte de informação e muitas ramificações, né? Dentro da cena e do que foi vir depois da cena de Heavy Metal no geral, né? Não só como referência musical, mas também com grandes personalidades aí, né? E, cara, esse disco, pra mim, a gente tá falando, né, já é o terceiro aí dessa série, a gente falando das diferenças das bandas, né? Entre as bandas e, dentre essa banda, por exemplo, o Samson, a gente vê uma diferença já dentre essas que a gente escolheu e também com relação à cena, mais uma vez, né? Porque esse disco aqui, ele é um disco, sei lá, ele também é um disco estranho, mas é diferente do Holocausto, ele é um disco mais atmosférico, ele também tem muitos climas épicos, né, dentro dele, e ele tem muita variação também de ritmos e de climas também. Independente disso, é um disco feito dentro da NWO, velho, dentro da simplicidade, das características mais simples possíveis que tinham dentro do estilo, que não era um estilo complexo. Ele não é um disco complexo, ele é um disco que tem muita variação de clima feito dentro de uma simplicidade musical, vamos dizer assim. Ele não se aproxima tanto do punk, como a gente mencionou o Holocausto, mas a gente tem momentos aqui que a gente lembra algumas nuances do punk rock também. Mas ele é um disco mais atmosférico. Eu acho que isso é muito pelo Paul Samson, né, velho, que é o líder da banda, é o cabeça da banda, saudoso o Paul Samson, já é falecido, né? Da diversidade, velho, sei lá, do que passava na cabeça dele, de construção musical, do que era construir uma banda e do que era fazer música pesada nessa época. Eu acho que vem daí a genialidade da banda. Só que independente disso, cara, a gente tem aí pessoas importantíssimas dentro desse disco que deram a sua característica particular dentro das suas influências e que fizeram também o disco ser uma coisa mais grandiosa e mais diferenciada. Porque essas nuances que eu falo de disco, muitas dessas nuances são os músicos que são responsáveis por isso, né? Às vezes não é nem a construção da música, é uma característica pessoal que o músico coloca dentro da sonoridade e que dá o toque pra aquilo. A gente tem vários momentos que isso acontece. Porra, começar falando assim, não vou falar de todas as músicas, mas várias músicas vão ser importantes de falar. Por exemplo, a Vice Versa, que pra mim é a melhor música do disco e ela tem um clima todo diferenciado, todo cadenciado. Cara, são duas notas de um primeiro momento feito sem distorção e no segundo momento feito com distorção. É só isso, cara. A música tem um clima absurdo, tão imersivo, entendeu? Que aí a gente vai falar assim, cara, como que consegue isso, né, velho? Pô, a gente já falou do Paul Samson, que é um dos integrantes da banda. E aí falando da Vice Versa em especial e de todo o disco que se segue também, a gente não pode deixar de falar do nada conhecido aqui, Bruce Bruce, mas na verdade o nosso saudoso mestre Bruce Dickinson, né, velho? que, porra, dispensa comentários, né? E a gente já conhece muito bem esse cidadão, cara, mas pra quem não é tão ligado ao Samson e a esses três discos, que esse é o segundo, mas tem o Shock Tactics também, que foram os três discos que o Bruce esteve na banda, né, cara, e não tem muito desse universo, vale também, né, a comparação dele do que era o Bruce nessa época com relação ao Iron Maiden, né, que aqui a gente tem um Bruce, cara, com, dando todo esse tom nessa interpretação dele, tem uma interpretação muito característica, que é um pouco diferente do Iron Maiden, mas que é muito mais voltada pro rock and roll clássico, entendeu? Com vários detalhes e várias vocalizações que ele usa em determinados momentos, que somam diferente daquele Bruce mais de peito, mais agudo, mais marcadão, mais na marcha, que é o Iron Maiden, né? Aqui a gente tem um Bruce muito fluido, tá ligado? Muito com influências ali, a gente já mencionou, durante as outras bandas que a gente já falou, influências de Tim Lise, a gente pode falar de UFO, de Getrotal, do rock and roll clássico em geral, do Led Zeppelin, do Deep Purple, e a gente vê um Bruce muito mais voltado pra esse rock and roll, né, velho? E isso também é uma característica interessante do Bruce nessa época e pro disco, porque pro disco ele também traz esse tom. Falando, por exemplo, das características, a Vice Versa, que é uma música mais atmosférica, que tem partes leves e depois partes mais agressivas, ele vai ficando mais agressivo, a interpretação dele vai evoluindo dentro da música. A gente observa isso em vários momentos do disco, ele fazendo os drives, ele fazendo coisas mais limpas, mas de uma forma muito fluida, cara. É muito interessante observar o Bruce nessa época. E outra característica de músico pessoal que faz toda a diferença no disco, com certeza, é o Thunderstick, né, velho? O baterista, esse baterista aí que a gente já viu na capa, ele que tá na capa do disco, ele sempre teve uma performance muito característica e, acima de tudo, um jeito de tocar muito característico, velho, né, que transcende um pouco ali os limites do que estavam sendo feitos dentro do rock and roll e dentro do heavy metal. De característica física, ele sempre toca com essa balaclava, essa máscara de couro na cara, né, velho? E geralmente a bateria dele era enjaulada também, então tinha essa característica que já tava uma estética diferenciada pra banda, e, ao mesmo tempo, falando do jeito que ele toca, cara. Eu acho que a principal característica diferente dele são viradas explosivas. As viradas dele de bateria são extremamente explosivas, ora na caixa, ora no tom. Você não espera que ele vai fazer aquilo naquela hora. Isso é uma coisa que ele tem pouco de punk no disco como aura, como sonoridade, mas eu acho que essa liberdade vem do punk, porque o punk tinha uma agressividade e uma liberdade na bateria e muitas vezes puxava essas viradas, assim, de caixa muito doida no meio da música, igual ele faz. Mas se a gente for prestar atenção no disco, ele tem muita técnica de rock and roll clássico ali, umas coisas estranhas. Ele é um baterista muito único, cara. A gente menciona vários bateristas que têm características específicas, por exemplo, John Bohan, Neil Peart, tá ligado? Nick Menza, que seja, velho. Ele tem a característica, ele tem a marca dele. E essa marca dele, ele deixa no disco, cara. Isso é uma coisa muito interessante, que faz também o disco ser um disco diferenciado. O baixista, velho, Chris Aymer, também é um baixista, eu diria assim, saudoso também, já é falecido. Um baterista clássico da NWO, que também por estilo a gente tá falando de coisas diferentes, mas dentro da NWO, também tem... E dentro dessas bandas existem características semelhantes. Eu acho que um baixo, às vezes bem marcante, mas um exemplo na Vice Versa a gente tem, tá ligado? E no decorrer do disco também, um baixo mais marcante também faz uma característica semelhante da NWO, e é o que a gente encontra aqui. Cara, não vou mencionar todas as músicas, mas o disco tem uma variação muito interessante. A gente começa o disco também de uma maneira mais rock'n'roll, né, velho? Com a primeira música, Hard Times, é uma música mais rock'n'roll, assim. A Take a Little Man, ela tem um comecinho, aquele dedilhado, velho. Ele também é um pouco punk, é uma coisa que a gente vê em características de banda, assim, mas logo depois já vem um hard rockzão, já pesado. O Paul Samson, ele tem um equilíbrio também muito interessante de melodia e peso dentro das técnicas que ele usa e da abordagem dele dentro do rock'n'roll e do heavy metal, que ele não é um cara assim... Ele tem um timbre ardido, mas não chega a ser o mais pesado de todos, nem da cena, nem do metal como um todo. E ele também tem um equilíbrio ali de melodia, apesar de ser simples, velho. São riffs simples, bem assim... Mas que são marcantes de alguma maneira. Cara, tem uma outra, assim, outra informação que eu acho interessante mencionar desse disco, que eu acho que além da proximidade com Iron Maiden, do Bruce Dixon, né? O próprio Thunderstick foi do Iron Maiden em algum momento, e o Clive Burr foi do Samson em algum momento. É também isso. E outra coisa também, nesse disco tem uma coisa legal que a galera também pode identificar, é lá no lado B, a Thunderburst, né? Que é uma música que ela é a introdução do Killers, né? Como que ela chama? The Idols of March. Idols of March, no Killers. E foi uma composição ali em parceria com o Steve Harris, então ambos têm a mão ali na composição, mas parece que o Paul Samson acreditou o Steve Harris, e o Steve Harris não acreditou o Samson no Killers, né? Então, eu não sei se a amizade continuou a mesma a partir desse momento. E aí já vem a Hammerhead, que é uma música mais pesada, a Take Me Your Leather, que é uma música bem legal também. E falando de influências, eu já mencionei algumas influências que tem nesse disco, eu acho que esse disco, por essa aura, essa coisa meio atmosférica, meio estranha, o tipo de composição das músicas, que às vezes muda o clima, é um riff mais pesado, às vezes vem uma nuvem, ou ela começa mais leve, e depois ela fica mais pesada. Eu acho que também tem um quê de progressivo ali, eu acho que diria mais do Getrotal, uma coisa também mais cravada, no hard rock, né? Não é uma coisa tão etérea. Então, você vê, acho que a última faixa, Walking Out on You, ela tem uns barulhos meio estranhos no começo dela, ela tem uns elementos ali meio esquisitos, ela tem seis minutos, que também é uma música meio longa, até pra NWO, eu acho que há uma influência ali de progressivo nesse disco. E uma coisa, nesse disco, eu acho que eu vou finalizando também, que pra mim, é uma característica, não é um defeito. mas não me atrapalha, mas eu acho que, se a gente for também comparar com as outras coisas, esse disco, ele meio que não tem uma construção direta de como é um disco. As músicas são meio dispersas, entendeu? Então, eu acho que o Paul Samson, ele teve uma carreira ali, teve os outros discos que se seguiram, até entrou o Nick Moore, depois o Bruce Dixon, acho que acompanhou ele por muito tempo, o Samson virou Paul Samson, depois ele começou a fazer os discos assim, e se seguiu, enfim, eu não sei qual que era o que ele queria, porque no Holocaust, a gente identifica uma coisa mais underground, o Samson, ele tá ainda numa coisa mais melódica, que podia ser alguma coisa, mas em termos de construção de disco, ele dificulta a audição, entendeu? Não é pra todo mundo, que todo mundo vai assimilar o disco de prima, e eu acho que isso é muito por causa das músicas. A própria Thunderburst, ela começa o lado B, beleza, mas ela não faz nenhuma ligação direta com a Hammerhead, entendeu? Ela é meio que um interlúdio de nada, e é uma puta composição, é um puta som épico, um puta instrumental épico, tipo assim, anunciando a abertura dos portões do castelo, agora vai começar a guerra, tá ligado? É uma música que te puxa isso. E a Hammerhead, ela já muda um pouco o clima, então acho que a construção do disco, ela é um pouco complicada, pra quem não tá acostumado, mas a gente tratando de música pesada, a gente já vê muita variação nesse aspecto. E pra mim é um disco clássico, ele mistura muitas características da música pesada, que me agradam, principalmente essa variação de nuances, a interpretação do Bruce Dixon, a batera do Thunderstick, toda maluca, pesada, livre e técnica ao mesmo tempo, e a guitarra do Paul Samson, acho que corroboram pra ser um grande clássico da New Wave of the British Heavy Metal. Um disco, por exemplo, que quando eu vou falar de bandas como Horizonte, bandas contemporâneas que puxam o NWO, eu tô falando desse disco, porque esse disco tem uma carga épica, que não são todos os discos que tem. E essas bandas mais contemporâneas, elas puxam essa carga épica que eu acho que esse disco ele tem, entendeu? Ao mesmo tempo que ele tem a sonoridade da NWO. Muito legal, pra mim é um clássicaço, velho. Maravilha, man. Falando assim sobre o que você comentou lá do Steve Harris, tá ligado? Existe também uma possibilidade de só ter sido o Steve Harris quem pensa a música, tá ligado? E o Paul Samson ter acreditado ali, porque ela tá meio perdida realmente no álbum. Eu acho que ela não combina muito com o resto, né? E ela tem mais a cara do Iron, de uma maneira geral. Então, pode ser que tenha sido só o Steve Harris. Não, grava aí. Não tem problema, não. Mas aí depois... Não, peraí. Não, calma lá. Não sei. Mas eu fico pensando, escutando a música e vendo quando ela tá deslocada no álbum, né? É assim, mano. Esse é difícil, hein? Esse é um álbum bem complicado. Ele é estranho demais, velho. Mesmo com as coisas estranhas que a gente já não apenas comentou, mas que tem dentro da New Web of the Heavy Metal, tá ligado? O estilo em si, o movimento em si, deu muita liberdade para várias bandas fazerem coisas diferentes, para as bandas experimentarem e também voltarem às raízes, né? Aqui, nesse caso, eu acho que foi um pouquinho longe demais, velho. Porque eu não consigo ver muito sentido nas músicas, tá ligado? Eu acho que existe um problema nesse álbum, para mim, velho, que tá relacionado à composição. Talvez, para essa bem um pouco mais épica que a banda pede, tá ligado? A banda precisava ter um pouco mais de ordem ali na hora de compor a música, porque eu não consigo achar nenhuma música desse álbum marcante. Todas as músicas têm alguma coisa que me incomoda no meio, tá ligado? Porque quando é para ser rock'n'roll, aí vem umas coisas no meio que não tem nada a ver. Aí, quando é para ser épico, vem um blam, blam, blam. Aí vem o Bruce Dixon arregaçando no vocal. Uma puta representação do que é os primórdios da linha vocal dele, tá ligado? Ele criando o estilo que ele veio aperfeiçoar ali dentro do Iron Maiden. Mas não encaixa com a música, para mim, velho. Eu acho estranho. Além disso, ainda temos a bateria do Thunderstick, que para mim faz menos sentido ainda estar dentro dessa música. Entendeu? O cara, ele é também um puta de um batera, mas, cara, o problema para mim, ele tá totalmente direcionado na parte de composição. Entendeu? Não sei, com todo respeito, se é o Paul Samson, que devia ser o cabeça da banda e quem mais fazia as músicas, né? Eu não sei, cara. Não gosto de ficar falando, tá ligado? Porque talvez, às vezes, pode ser também que esse álbum, ele exija também um pouco mais de tempo. Nunca fui muito discutir a Samson, tá ligado? Porque eu sempre achei estranho, desde o início, de uns tempos mais para cá, que eu tô ouvindo ele um pouco mais. E ainda mais nesse período, né? Que você trouxe ele para a gente comentar sobre. E puta, a minha opinião, ela não muda muito não, velho. Eu tenho uma vez, às vezes, meio psicodélica nesse álbum. Você não acha também, velho? Eu acho que mais do que progressivo. E aí, eu não sei, eu acho que para ter isso, precisava ter uma parte um pouco mais detalhada, assim, nas músicas. A simplicidade aqui, eu acho que ela atrapalhou. Você que estava comentando dessa simplicidade que tem dentro dele, eu acho que a coisa precisava ser um pouquinho mais complexa para poder deixar a música um pouco mais entendível, até eu vou dizer, velho. Eu não entendo esse álbum. Eu não entendo ele. A Vice Versa mesmo, velho, que é o maior hit, tá ligado? É a música que eu já conheço faz tempo, tem videoclipe. Então, o cérebro me fala, mas o que é isso, velho? Como assim? Não sei o que é. É interessante. Ele é uma grande representação ali, velho, do que se tinha na New World Heavy Metal. Particularmente, não é dos meus favoritos, não, velho. Não sou muito de chegado, não. Não tem como ser clássico, velho. Vamos lá, Raoni. Pois bem, cara, o Heron, eu vejo ele como que nem aqueles sommeliers de vinho, de uísque, tá ligado? Porque você tem que pegar, colocar ele no copo, dar arejada nele, cheirar, degustar, tá ligado? Você já é o cara que bebe, se for bons por ruim é ruim, você só vai ficar tão bêbado. Mas aqui, cara, eu acho que é legal essa parte de exploração. Porque, por exemplo, a gente vai pegar o Iron Maiden, né? Que nem já foi citado. E a gente vai pegar o Bruce no Iron Maiden. E como o mexicano falou, né? O Bruce cantando de peito, na hora que vai subindo a voz, vai a nota pra cabeça, né? E tal, e subindo oitavo, caralho. O Bruce já tá montado ali. Já é um vocalista desde que ele entra no The Number. Que ele já tá ajeitado, tá ligado? Ele já é aquilo, já é o estilo Bruce de cantar. Aqui no Samson, não é nem fodendo, cara. Ele tá se descobrindo como vocalista também. Saca? Então, eu pego, por exemplo... Vamos começar pela Hard Times. Só que dá pra usar isso também na Vice Versa. Pega ele cantando, cara. É Ian Gillan. Essas flutuações, essa coisa mais falada. Aí sobe, termina a frase, aí sobe e tal. Meio Speed King, sabe? Na Hard Times, por exemplo. E na Vice Versa, essa coisa um pouco mais fluida, mais falada. Aí sobe pra caralho. Lembrando até o Phil Lionaut. Saudoso Phil Lionaut também, do Tim Gizzi, né? Aí a gente vai falar da Manowatcher. Quarta música. Total Phil Moog, cara. Tá ligado? O feeling da música é muito Wayfow. E ele se modela de acordo com o feeling da música. É muito UFO, tá ligado? As músicas mais parecidas no vocal que a gente se habituou do Bruce nesse disco estão na Too Close To Rock e Take Me To Your Leader, né? Take Me To Your Leader. Mas você pega mesmo, por exemplo, na Hunted. Cara, aquilo ali é o Bruce fazendo como se fosse o vocal a la Robbie Halford. Isso daí em nenhum momento tem no Iron Maiden, por exemplo. Então é muito legal ver essas transformações do Bruce. Ver como eram essas influências, de onde ele ia pescando, né? O que ele ouvia. E da própria banda também, cara. Uma das coisas que me chamou muito a atenção do Thunder Stick é o quanto ele tem influência do New Perch e do Cozipal. Essa coisa do... Tá ligado? O shimbau fechado ali e tal. Depois da virada e tal. E isso é durante a música toda. É muito variado a bateria dele, né? E essa bateria mais sequinha e tal, que pra mim casa muito bem dentro da New Wave of Rich Heavy Metal. Take Like A Man, por exemplo, segunda faixa, começa com um riff simplesinho, só que pra mim não me remete a punk mexicano. Sabe o que me remete? Ao Rush. Tá ligado? Aquelas partezinhas mais acústicas de guitarra, mais dedilhadinhas. Lembra pra caramba a Rush. Até a interpretação do Bruce nessa música remete um pouquinho ao Gedri cantando. Então, assim, no geral, é um disco muito legal, porque você vai vendo essas diversas influências que os caras tinham. Era tudo molecada. E os caras queriam suar que nem o que eles cresceram escutando, né, cara? E é muito... Eu acho muito da hora isso daí. De fato, eu acho que as músicas soam um pouquinho desconexas. Por exemplo, você tem a última música, que é um progressivo. Pra mim, pelo menos, me soa muito parecido com J.T.O. Giant. Aqueles que vi meio estranho e pá, tá ligado? E aí, a gente tem até a Thunderbust, que realmente é uma música legal pra caralho, não chega a lugar nenhum. Mas aí, eu também acho legal de parar pra pensar que, por exemplo, nessa época que o Thunderstreet que teve no Iron Maiden, em 77, foi a época que eles compuseram, né? E aí, no Sam subirou o Thunderbust, um ano depois saindo o Killers, como a The Idols of March. E é legal ver que os caras já estavam fazendo músicas que seriam aproveitadas muito depois, né? Então, era uma molecada aplicada pra caralho. O próprio Thunderstreet mesmo falou que, meu, as gravações no Maiden não era ensaio com a banda inteira. O Steve Harris falava assim, não, vamos passar primeiro só o baixo bateria, que a gente tem que se entender. E depois chama o resto da banda. Então, já mostra um perfil mais profissional e como que essas bandas foram criando esse perfil profissional. Por isso que tanta banda surgiu nesse período, tá ligado? Demais, cara. É um disco que eu gosto. Eu vou botar como clássico, por mais diferente que seja. Eu prefiro o Shock Tactics, né? O terceiro disco. Mas eu acho esse daqui tem mais valores, tá ligado? Eu me divirto mais escutando ele e por isso eu vou botar como clássico também. Maravilha, meus amigos! Então, acredito que concluímos ou alguém tem mais algum adendo? É isso. 100%. Fechamos aí, Head On! Segundo álbum do Samson. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscrevam em todas as nossas mídias sociais. Está tudo aí embaixo, meus amigos. Belezura? Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho